Vamos falar sobre doenças mentais, dessa vez sobre Bernou, e também TOC, onde você pode buscar ajuda. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. O burnout justamente está relacionado a essa exaustão, esse esgotamento relacionado principalmente a altas cargas de trabalho, que é algo muito característico da nossa realidade hoje em dia, da contemporaneidade, o sistema que a gente vive em que a gente tem que vender o nosso tempo de vida para depois tentar comprar com esse dinheiro alguma qualidade de vida. É num ciclo, então que muitas vezes, nos juros desse ciclo, nós saímos no prejuízo. E esse prejuízo muitas vezes se dá no corpo e na mente, onde a percepção de si mesmo é mais difícil. Nesses casos em que há esses fatores de falta de percepção e de uma rotina mesmo, de uma sociedade, de uma comunidade, que oprime nesse sentido, é mais difícil. Um processo também de psicoterapia, nesse caso, tende a ajudar. Já o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno mental caracterizado pela presença de obsessões e ou compulsões. Segundo esta psicóloga, os sintomas estão diretamente ligados à organização e limpeza. Ele começa a lavar as mãos, ele lava a mão de forma frenética, muito rápido. E a sensação é que nunca está bom. Então ele repete várias vezes a lavagem das mãos. Também tem a questão da maçaneta. Ele, quando pega na maçaneta, ele tem que lavar imediatamente as mãos com álcool. E também tem aquela questão da simetria, que ele gosta das coisas tudo muito bem certinho. As roupas, vamos supor, no guarda-roupa, ele deixa as roupas por cores, separadas por cores, branca, vermelho, azul. Tudo organizado de uma forma simétrica. Antônia Nascimento destaca que muitas pessoas adquiriram TOC durante a pandemia, devido às medidas de segurança. O transtorno pode estar relacionado a outras doenças psiquiátricas. Principalmente a depressão, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social. Todas essas doenças, elas estão diretamente ligadas ao TOC pelo fato de que os pensamentos, eles são compulsivos, eles são obsessivos. Para qualquer doença mental, existem caminhos para o tratamento, seja na rede pública ou privada. A Faculdade Finca, por exemplo, oferece o atendimento psiquiátrico de forma gratuita. As consultas são feitas por agendamento. O Grupo Aparecido Carvalho oferece para a comunidade, em geral, serviços de escuta psicológica e também de acompanhamento psicológico, que são as sessões de psicoterapia. Nós ofertamos esse serviço gratuitamente para toda a comunidade, de crianças a partir de 5 anos, até idosos, comunidade mais avançada. A terapia holística também é indicada para reduzir sintomas. As principais são reiki e acupuntura. Lembrando que elas funcionam como apoio ao atendimento psicológico. Por exemplo, a gente exerce uma ansiedade aqui, né? Quando a gente faz o reiki e coloca a mão no timo, que é onde guarda as emoções, a gente segura aqui e aí a gente vai sentindo. Quando, por exemplo, uma criança cai, aí a mãe faz, calma, já passou, essa energia vai sendo transmutada. Então, o reiki também vem com essa função. A pessoa está cansada, está doente, está se sentindo exausta, o reiki vem e transmuta essa energia negativa. O paciente, quando ele vem, ele está num estado, às vezes, depressivo, muito, muito profundo. Então, a gente faz associação do reiki com acupuntura. Existe a ventosa terapia também, que vai trazer um relaxamento muscular ali, né? E tratar também aquela ansiedade, né? Pedras quentes, as massagens também vão auxiliar. Pedras quentes, as massagens também vão aos seusualdos. Pedras quentes, as massagens também vão às suas caras. todo mundo tem um pouco, não é isso? Então, todo mundo tem um toquezinho, todo mundo tem... Qual é o seu toque, Meire Santos? Você tem um toque? Não, não vai dizer que não tem, porque tem. Todo mundo tem. Meus amigos, inclusive, ficam agoniados. O que que é? Se eu estiver na mesa, jantando, tomando um refrigerante, eu estou o tempo todo organizando a mesa, tirando o lixo da mesa, copinho, a mesa... É mesmo? É. É isso. Eu, por exemplo, se eu vejo comida, eu já quero comer. Toda hora. Até dos outros, né? Enquanto eu vejo comida, eu quero comer. Por isso que eu não... Não, mas todo mundo tem um toquezinho, não tem jeito. Todo mundo tem. Eu agora não lembro que mania eu tenho, mas eu tenho muitas manias, né? Aquela coisa que eu te falei, que eu falei no começo. De médio, que louco, todo mundo tem um pouco. Se o quadro tiver topo, então, chega a começar a querer arrumar o quadro. Ah, não, eu tenho uma agora, lembrei. Eu não posso apagar a luz. Eu não posso ver luz acesa. Ah, a gente percebe aqui. Eu chego, por exemplo, em... Lá no governo, na... Ah, gente, calma. É apagar, né? Eu vejo... Ou em algumas empresas, eu vejo luzes acesas em corretores e tal. Que susto. Quando não tem ninguém, eu saio apagando. Eu saio apagando. Você tem a mania de não apagar a luz. Não, mas essa mania eu tenho. É apagar a luz. É desligar. Não estou de ficar desligando, seja em prédio público, seja em empresas de amigos, de pessoas, enfim. Eu não posso ver luz acesa. Assim, sem necessidade. Muito bem. Já nos igualamos. É. Está certo. É isso. Mas todo mundo tem... De médico e louco, todo mundo tem um pouco.